Olá, boa tarde. Estamos começando o Alep TV, primeira edição desta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020. O ministro do Turismo, acompanhado do governador Wellington Dias, visitou ontem o litoral piauiense. O gestor federal conheceu as potencialidades da região, como o Delta do Parnaíba e a Rota das Emoções, e anunciou a liberação de R$ 8 milhões para a Serra da Capivara. Ainda no aeroporto de Parnaíba, todos aguardavam ao pouso da aeronave, trazendo da capital Teresina o governador Wellington Dias. Ali à espera, no saguão, o secretário de Turismo do Estado, Flávio Nogueira Júnior. Na agenda, acompanhar a comitiva do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ao Delta do Rio Parnaíba. Conhecer aquela proposta que nós fizemos, conhecer o Delta do Parnaíba e ver se esses investidores tenham interesse em se fincar aqui no estado do Piauí. Nós vamos fazer o reconhecimento do Delta com eles, com toda a sua equipe. Eu acho que eles ficaram encantados e depois dessa visita, com certeza, eu acredito que eles queiram investir na parte de setor hoteleiro aqui na cidade de Parnaíba e região. Em uma marina no Porto dos Tatos, porta do Delta do Parnaíba, o ministro do Turismo já estava à espera do governador. Foram 20 minutos de conversa, junto a investidores norogueses, que vieram ver de perto as belezas do Delta do Parnaíba. Atração de investimentos aqui para a Rota das Emoções, que envolve também o Delta do Parnaíba. Então, portanto, esse tripé aí de Ceará, Piauí e Maranhão envolve belezas naturais ímpares. E a gente está realmente trazendo aqui, nesse momento, um grupo de investidores, um grupo nômade, que fizeram todos aqueles empreendimentos em Tulum. E esse é o objetivo, é a atração de investimentos aqui para o Delta do Parnaíba e outras localidades. Assim como também anunciamos para a Serra da Capivara, 8 milhões de reais, para a gente conseguir realmente estruturar melhor o receptivo turístico ali naquela localidade. O governador Wellington Dias fez uma avaliação positiva da visita do ministro do Turismo e agora aguarda investimentos para o setor no litoral piauiense. Aqui nós tivemos, da parte do ministro do Turismo, o ministro Marcelo Álvaro, em que ele, pela área do turismo, liberou para o Piauí investimentos, investimentos aqui para esta região, para a área da sinalização turística, para a região de São Raimundo Nonato também, são cerca de 8 milhões de reais. E a visita que ele faz com a empresa nômade e outras é uma visita com os maiores fundos de investimentos do mundo hoje. O objetivo aqui é a atração de investimentos privados a partir de um projeto bem concebido, bem elaborado, para a chamada Rota das Emoções, que pega ali da região de Jericoacoara, em direção aqui ao Delta do Parnaíba, em direção a Lençóis Maranhense. Então eu acredito que essa presença do Ministério das Nações Exteriores, que já está junto e agora do turismo, ela vai fornecer, fortalecer ainda mais essa integração, municípios, Estado, governo federal e o governo e o setor privado, ou seja, o setor privado também como elemento importante para o desenvolvimento dessa região. Com as chuvas comuns nos primeiros meses do ano no Estado, tem crescido a preocupação das autoridades de saúde com o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti comum neste período. Por isso, é preciso redobrar os cuidados para evitar doenças como dengue, zika e chikungunya. Os agentes de endemias percorrem todos os dias as residências com a missão de combater a proliferação do mosquito da dengue. É importante verificar tampas, latas e pequenos objetos que possam acumular água. As garrafas devem estar vedadas. O lixo é um ambiente perfeito para o mosquito. Quando a gente faz essa visita normal, o que a gente tem falado para as pessoas é que elas incorporem como se fossem um agente de saúde. É o que a gente não vê. A gente passa muita informação e as pessoas ainda continuam se desprovendo dessas informações que a gente repassa. Ter o cuidado de quando o carro estiver passando, fazendo a sua propaganda, recolher seu lixo, seu entulho e colocar ali fora. Porque as pessoas dos garis, da limpeza da prefeitura, eles passam fazendo essa coleta. Então essa faxina tem ajudado bastante. Além do lixo acumulado nas residências, outro ambiente de proliferação do mosquito da dengue são as galerias e os esgotos. Dona Maria Souza procura tomar os cuidados básicos em sua residência. Manter sempre limpo as garrafas, não deixar com as bocas para cima. Sempre juntar o lixo, botar na rua para o carro do lixo levar, que ele passa três dias na semana. E limpar o quintal direitinho, para que não aconteça o negócio do mosquito da dengue. A Secretaria de Estado da Saúde tem intensificado as ações e o monitoramento nos municípios piauienses. O que a Secretaria de Saúde tem alertado, atendendo também a uma demanda a nível nacional, é que o índice de infestação predial, o que é isso? A gente faz um levantamento das residências por municípios que estão infestados. E isso dá o índice de infestação do município. O Ministério da Saúde pediu que até o dia 27 de janeiro chegasse a Brasília. Todos os estados e os municípios do estado precisam encaminhar. O outro ponto de partida que a gente tem que fazer uma alerta é que as chuvas se estabeleceram agora. E a gente sabe que o que precisa para proliferar a dengue, na realidade, são acúmulos de água. Então, assim, a gente pede à população que fique alerta a isso. E aos profissionais, à população, a gente faz a alerta em relação à história da esgotar os criadouros, não deixar a água parada no seu quintal, na sua casa. E, consequentemente, a gente precisa também, além disso, a gente precisa ficar alerta à vigilância de quê? Dos sinais e sintomas. A ingestão de bebida alcoólica ao volante é a terceira maior causa de acidentes nas rodovias do Piauí. Para tentar reduzir os números de infrações, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização. A Operação Carnaval 2020 vai contar com reforço no policiamento. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2019, foram realizados 86.698 testes de alcoolemia. Foram 1.544 autuações e 299 pessoas foram detidas. E, neste ano, já foram realizados, até o momento, 4.202 testes de alcoolemia. A Polícia Rodoviária Federal tem contabilizado, basicamente, algumas infrações, justamente as infrações graves que causam os principais acidentes, que são o não uso do capacete de segurança. Vale ressaltar que, somente em 2019, a Polícia Rodoviária Federal autuou mais de 12 mil motociclistas por não uso do capacete de segurança, por parte do condutor ou passageiro. O não uso do cinto de segurança, por parte do condutor e do passageiro. A ultrapassagem local indevida. E, também, a questão de ingestão da bebida alcoólica ao volante. Então, basicamente, são essas infrações que permeiam os condutores no momento de transitar por nossas rodovias federais. E a PRF tem trabalhado para conscientizar os condutores no sentido de tentar diminuir as infrações. Vale ressaltar que houve uma diminuição e uma conscientização por parte dos condutores, de parte deles. Ainda, alguns condutores ainda insistem em dirigir alcoolizados. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado a fiscalização com relação a esse quesito, tendo em vista que a ingestão de bebida alcoólica ao volante tem se tornado a terceira maior causa de acidentes ocorridas nas rodovias federais que cortam o estado do Piauí. E o planejamento da Polícia Rodoviária Federal já está sendo elaborado, com a proximidade das festas carnavalescas. Momento onde os condutores e os foliões exageram nas bebidas alcoólicas. As operações e a fiscalização vai ser intensificada. A Polícia Rodoviária Federal, em todas, se antecipa algumas operações, no caso aqui, neste momento, a Operação Carnaval, que está por vir. A PRF já faz os devidos planejamentos. Na Operação Carnaval vai estar contando com um reforço no policiamento. 44 novos policiais vão estar reforçando o policiamento, não só na região norte, mas também, principalmente, na região sul, na região de Picos, na região de Floriano, principalmente, ali também, na BR-135, ali na região de Bom Jesus. Então, esse planejamento vai ter uma intensificação da fiscalização e a presença ostensiva da PRF de norte a sul do estado. Acesse nossas redes sociais. O Instagram, através do endereço TV Assembleia P. E, a seguir, em MEP, inicia a operação Volta às Aulas, multa os fabricantes, que pode chegar a um milhão de reais. A Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga! Com o objetivo de coletar produtos escolares para fiscalização, o Instituto de Metrologia do Piauí iniciou ontem a operação Volta às Aulas. Os fabricantes dos produtos que apresentarem irregularidades estarão sujeitos a multas no valor de até um milhão de reais. Garantir que materiais escolares estejam dentro dos padrões é o objetivo da fiscalização que está sendo intensificada neste início de ano pelo Instituto de Metrologia do Piauí. Nosso intuito é estar analisando todos esses produtos que são mais vendidos nessa época, produtos da área escolar, a operação Volta às Aulas. Nós, na área do pré-medido, vamos coletar alguns produtos, como canetas, borrachas, resmas de papel, colas, para saber se o que está exposto na embalagem, de fato, é o que você tem. Ora, se você paga por 10 canetas, você, de fato, tem que receber 10 canetas. E fica difícil para o consumidor estar tendo essa fiscalização efetiva. Ele vai comprar uma caixa de clipe, tem lá 500 unidades. Ele não vai contar cada uma para saber se, de fato, está pagando e levando o que ele pagou. É onde nós entramos nessa relação de consumo, para dar confiança nessa comercialização. O diretor lembra que, após feita a coleta do material para análise, se constatar de irregularidade, o fabricante é convocado para dar explicações. Convocamos o fabricante, havendo irregularidade, ele é autuado com multas que variam entre 100 a 1 milhão e meio de reais. Em algumas operações de anos anteriores, nós encontramos colas fora do padrão, canetas, resmas de papel com quantidade abaixo do tolerável. Então, todos esses produtos, eles são fiscalizados minuciosamente. Na ordem da qualidade, que aí já entra as massas de modelar as colas coloridas, nós analisamos o aspecto da qualidade, se tem um selo de certificação do inmetro, se nesses produtos existe um indicativo se é tóxico ou não, a faixa etária que é importante, porque todo e qualquer produto que, como esse, tem que ter a faixa etária para poder dizer qual a idade que pode ser utilizada. Tudo isso é visto, esses produtos são coletados e as medidas administrativas são tomadas. Esta fiscalização acontece durante todo o ano, mas é intensificada nesse período de volta às aulas. É importante que, ao desconfiar em qualquer produto, que o pai entre em contato com o órgão. Ele deve, nesses produtos da qualidade, prezar por analisar e saber se tem um selo do inmetro. Todo aquele produto que tem o nosso selo, é porque ele passou por várias análises, por vários testes, está apto ao consumo. No aspecto do quantitativo, você pode olhar o peso da massa que está exposto lá na embalagem e a quantidade e fazer uma simples conferência por amostragem. Guardar a nota fiscal, que é importante, porque comprova a origem da compra do produto para depois você poder contestar. E nós estamos aqui para auxiliar o consumidor e essa relação de consumo. Qualquer dúvida que houver, pode entrar em contato conosco. Nós temos a nossa ouvidoria, que é 0800-281-1411. O Serviço Social do Comércio, o SESC, está com inscrições abertas para o curso de inglês gratuito. E para falar sobre isso, está aqui conosco o Leonardo Oliveira, que é chefe do núcleo do Programa de Comprometimento e Gratuidade do SESC. Bom dia, Leonardo. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa Alep1. E olha, vamos começar falando sobre esse edital, que é o primeiro edital do SESC para o curso de inglês gratuito. Quantas vagas serão já iniciando a nossa conversa? Bom, o edital que está aberto agora para o ano de 2020 de inglês, a gente está com mais de 200 vagas, 220 mais precisamente, aberto agora, que se inicia a partir da próxima semana, do dia 20 até o dia 23, as inscrições nas unidades do SESC Centro, na Avenida Maranhão, e do SESC Avenida na cidade de Parnaíba, lá na rua Eunice Werner, certo? Os interessados devem procurar as centrais de atendimento dessas unidades para estar efetivando as inscrições deles para participar desse edital. Quem pode participar do edital? Esse edital, ele é prioritariamente aberto para os trabalhadores do comércio, de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Mas também os estudantes da rede básica de educação pública, eles podem estar participando do edital. Mediante a apresentação da sua declaração da escola, que estudou na escola pública, eles têm que levar a documentação, CPF, RG, um comprovante de endereço com emissão inferior a 60 dias e levar essas documentações. Quando for menor de idade, tem que o responsável ir fazer a inscrição pela essa criança, ok? É totalmente gratuito. O aluno, quando ele for começar a fazer o curso, ele precisa pagar o material, por exemplo, ou material e a mensalidade, no caso, são gratuitos? Não, o curso é totalmente gratuito. O estudante não gasta com nada, desde o material, se tiver fardamento também, ele não paga nada, é todo gratuito, ok? São quantas horas de aulas, quantas vezes por semana, como é que vai funcionar as aulas de inglês? A programação da aula vai ser informada posterior ao edital, né? No momento que for feita a matrícula, efetivada a matrícula, eles forem chamados, vai ser informado o horário das aulas. Mas é manhã, é tarde e tem turmas à noite também na cidade de Parnaíba. Só para esclarecer para o pessoal de casa, em relação às inscrições e às vagas. Por exemplo, são 220 vagas. Essas 220 vagas, prioritariamente, são cumpridas para aqueles que fazem parte dos critérios do SESC, no caso, que têm um vínculo comercial, né? Ou seja, trabalhador do comércio ou um dependente de trabalhador do comércio. A exceção desses é o estudante de escola pública. Estudante de escola pública, né? No caso, não estudante não pode participar. Se ele concluiu o seu estudo na escola pública, ele pode participar. Ele vai levar a declaração que concluiu na escola pública, certo? Mas aí ele pode concorrer junto com os outros? Sim. Normalmente, igualitariamente? Sim, sim. Eles vão concorrer igualmente, certo? Pela vaga. Só que a gente prioriza aos trabalhadores. Leonardo, o programa, o Núcleo também tem outros programas de gratuidade, não só as aulas de inglês. Sim. Quais são os outros programas oferecidos pelo SESC? A gente lá no SESC temos cursos de balé, dança, né? Balé. A gente tem curso de doces e salgados, né? Para a pessoa gerar uma renda para eles. Temos os cursos de doces e salgados. Temos curso de teatro, temos curso de música, violão, teclado, violino, né? A gente tem vários cursos lá. Tem a educação infantil e o fundamental. A gente também tem... A gente oferta de forma gratuita esse curso. E a educação infantil, eu até queria reforçar que a gente está com algumas vagas ainda para a cidade de Teresina, na nossa escola do Centro Educacional Marcílio Rangel, que fica ali no Marquês, certo? A gente está com algumas vagas lá, precisa fechar as turmas lá. Então, a gente está com esse digital também aberto para a educação infantil. Quantas vagas estão disponíveis aí para a população? Para a educação infantil, nós temos lá ainda umas 20 a 30 vagas. Eu não sei te dizer precisamente, mas é umas 20 a 30 vagas lá para a educação infantil, que vai desde das creches até a pré-escola. Certo. Quais são os critérios para poder conseguir essa vaga? É o mesmo caso do inglês, né? A pessoa tem que ser um dependente do trabalhador do comércio ou ser de baixa renda. No caso da escola, tem que ser de baixa renda, a família, né? Até quanto? Até três salários mínimos, né? A gente considera como baixa renda e tem acesso ao programa de comprometimento e gratuidade do SESC, o PCG. E as aulas devem começar quando? O do inglês é posterior agora ao finalização digital, vai estar sendo divulgado. No máximo, em fevereiro, se inicia as aulas do inglês. As outras, né, do caso da educação infantil, também a gente vai iniciar agora as aulas em fevereiro. Mesmo que não feche a turma por completo, mas a gente vai tentar fechar ao decorrer do primeiro semestre essas turmas, né? Abrindo novos editais, se possível. Leonardo, por que que o SESC, ele começou a fazer esse programa, esses programas, esses cursos aí gratuitos? O Núcleo, ele já faz esse trabalho há muitos anos ou ele começou agora? Não, o Núcleo já está com mais de cinco anos fazendo cursos gratuitos. Mais de cinco anos. E foi uma solicitação do governo federal, através do Ministério da Educação, né, que eles nos pediram, foi feito um acordo junto à CNC, SESC e SENAC, para que fossem ofertados cursos de forma gratuita, né, que ninguém pudesse pagar nada por esses cursos. Então, o SESC e SENAC, ele destina a parte dos cursos do comércio e os seus dependentes. Vocês têm ideia de quantas pessoas vocês atendem aí por semestre, por ano, um estimativo? Eu gosto de dizer que é mais de, no caso do SESC, é mais de mil pessoas. Mais de mil pessoas? Mais de mil pessoas a gente atende. A idade, em média, qual a faixa etária de atendimento? Vai depender do curso. No caso da educação infantil, né, crianças a partir de três anos de idade, já começam a concorrer à vaga do PCG. Os cursos de inglês, a partir de 12 anos. Balé também, a partir de sete anos. Os cursos de música também, tudo a partir de sete anos. Então, a criança pode estar entrando pelo PCG no SESC a partir dos sete, três anos, né, por aí assim. De todos esses cursos, Leonardo, qual é o mais procurado? Ó, o mais procurado é esse de inglês, né, a gente tem uma demanda boa por de inglês. E a escola, né, porque a gente sabe que a população, né, às vezes não tem muito acesso a estar pagando na escola particular. E as escolas públicas, às vezes, não oferecem uma educação tão boa, né. Então, as nossas escolas são escolas muito boas, muito bem conceituadas, né, dentro do Estado. E as duas maiores que a gente tem em procura é a escola e os cursos também de balé e música, né. Música também a gente tem uma procura boa. Música, balé, a cultura em si, né. Hoje, aqui em Teresina, são duas unidades do SESC que oferecem esses cursos. E a do Marquês e aqui na Ilhotas, tem mais? Não, a gente tem três cursos PCG, que é no SESC Marquês, o professor Marcílio Arangel, que é a educação em si. Lá no SESC Ilhotas, a gente tem a parte de cultura, que é música e dança, né. E no SESC Centro, a gente tem o curso de inglês, né. A gente pode perceber também ali na Rolopes que tem, está... Está sendo construído o Centro Cultural. Está terminando, na verdade, né. O Centro Cultural de Teresina. Quando é que vai, vocês têm ideia aí de quando é que vai sair, quando vai começar? Os cursos, eles vão, serão voltados para lá, para aquele prédio, ou vão continuar desmembrados aí nas outras unidades? Como é que vai funcionar? Os cursos de cultura, a parte de cultura toda que tem nessas unidades do SESC Ilhotas e SESC Centro, vai toda passar para o Centro Cultural, na partir dessa inauguração, né. Aí esses cursos vão para lá, mas o de inglês, ele continua no SESC Centro e depois, com a passagem de cultura para o Centro Cultural, vai ser feito um arranjo, um rearranjo nas unidades, para deixar elas vocacionadas mais por cada área. Tipo, o SESC Ilhotas, ele é muito da parte de lazer, então a parte de cultura saindo de lá, a parte de lazer vai crescer muito no SESC Ilhotas. E no SESC Centro tem a questão da saúde, né, que a gente tem clínica odontológica, a gente tem lá o restaurante, né. Então, a gente vai deixar muito mais voltado para a área de saúde o SESC Centro. Quando saiu o Centro Cultural, né, foi inaugurado e esses cursos que tem nessas unidades passarem para lá. Leonardo, tem a previsão da data aí de inauguração do local? Ó, o nosso presidente, ele quer inaugurar quanto antes, né, mas creio eu que ainda nesse primeiro semestre, ainda demora um pouco esses primeiros meses, porque ainda está em fase de licitação, comprando móveis e equipamentos para lá, né. Mas creio eu que até o final do primeiro semestre ele já seja inaugurado lá. Então, Leonardo, retornando aqui ao edital do curso de inglês gratuito oferecido pelo SESC, queria que você deixasse o contato e falasse novamente o que as pessoas precisam fazer para ter acesso e participar e aí dar concorrência para essas 220 vagas. Ó, o nosso edital de inglês, né, as pessoas de casa aí que estão nos ouvindo, assistindo, assistindo, né, vocês vão dar uma... o pessoal que está assistindo aí em casa, vocês têm que se dirigir até a unidade do SESC Centro, né, na casa aqui em Teresina e do SESC Avenida lá em Parnaíba, portando CPF, RG, comprovante de residência, né, a carteira do SESC atualizada, se essa pessoa é um estudante de escola pública, ele tem que estar levando uma declaração que estuda em escola pública ou então levar o certificado de conclusão de ensino, né, da escola pública, para apresentar lá na hora, na central de atendimento dessas unidades que eu citei, né, e lá no momento vai ser feita a inscrição, essa primeira etapa é uma etapa de inscrição. A inscrição só pode ser feita presencial? Presencial, porque tem que apresentar essa documentação e vai ser... a gente precisa de assinaturas de documento, né, na hora lá a gente gera no sistema toda a ficha do aluno para ele assinar. É feita essa primeira etapa de inscrição, a gente... no dia 24 a gente vai fazer a seleção e a partir da semana seguinte, de 27 até o final da semana seguinte, a gente vai estar dando publicidade ao resultado e posterior às matrículas, certo? Leonardo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Ok, obrigado. Nós agradecemos. O SESC no Estado do SPI agradece a oportunidade de estar divulgando para a população esses cursos que a gente desenvolve ao longo do ano, porque como foi dito aqui antes, são vários cursos ao longo de todo o ano. Acesse nossas redes sociais, Facebook, através do endereço tvassembleia.oficial e a seguir, Música para Todos realiza intercâmbio musical. Música 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 A Paulenta divulgou a estatística de roubos de carros na capital. Mesmo com um aumento em relação ao ano anterior, o órgão tem recuperado boa parte dos veículos. O senhor Raimundo Nonato chegou esperançoso a Paulinter, porque foi comunicado da recuperação da sua moto. O alívio vem depois de um grande susto. Nossa, essa moto representa muita coisa. Eu trabalhei tanto para comprar e ela representa quebrar as pernas da gente, porque passar de homem não tem nem aguenta. Segundo o relatório divulgado pela Paulinter, o senhor Raimundo faz parte de uma estatística nada agradável. Em 2019, quase 10 veículos foram roubados na capital piauiense por dia. A gente percebe por parte do poder público a compra de materiais, tecnologia, né, no que diz respeito às câmeras, alguns aparelhos, um aparato também policial. Isso aí faz com que a gente consiga, né, controlar essa questão dos índices. E os índices só se reduzem também com prisões, né, bastante prisões, retirada desse pessoal de circulação e a manutenção deles lá. A gente procura aqui fazer os inquéritos de maneira bem feita para que esse pessoal, quando for preso, né, não retorne cedo, né, a prática criminosa e a gente consiga controlar também esses índices. As motocicletas representam boa parte desses veículos envolvidos nesse tipo de crime. Conseguimos pegar uma quadrilha que fazia adulteração de veículos e consumia muito veículo do mundo do crime, né, roubado e furtado e no momento que esse pessoal foi tirado de circulação, a gente notou uma queda abrupta, né, uma queda radical nos números aí de furto de motocicletas, né, chegando a cair até mais de 50%, se você considerar 30 dias antes e 30 dias depois da operação, né. Mas a gente espera que a operação impacte mais na diminuição, mas a gente tem que continuar trabalhando no ano de 2020 para manter essa redução. O vendedor Bernardo Amaral está dentro dessa estatística negativa e já há algum tempo aguarda notícias do seu veículo. Hoje eu soube que foi preso numa moto, eu vim aqui dar uma olhada aqui para ver se ela não está no meio. Aí eu vim na Polinto, fiz o boletim de ocorrência, 40 minutos que eu fiz o boletim de ocorrência, uma pessoa ligou para mim, confidencial, perguntando se eu tinha sido roubado numa moto. Já era outro golpe querendo aplicar para eu fazer um depósito, dizendo que a moto tinha sido pego e queria um depósito pelo banco, pelo cartão eletrônico. Aí eu me saí dele. E aí estou nessa aí, com fé em Deus. Tomara que outras pessoas não caiam nesse mesmo golpe, porque ele anda aplicando em todo mundo. Durante o ano de 2019, a Polinter realizou várias operações no sentido de coibir esses crimes na capital piauiense. A operação Apocalipse foi a principal. Foram presos 35 suspeitos de roubos, furtos e adulteração de veículos na capital piauiense. Com essa operação, o número reduziu bastante. E a proposta é que, este ano de 2020, outras operações possam acontecer. O delegado Everton Ferrer ressalta que as parcerias entre as polícias está sendo importante para combater esse tipo de crime. E faz algumas recomendações à população. Com desrespeito aos veículos, a gente sempre pede para tomar cuidado em chegadas e saídas de locais. Muita atenção quando chegar em sua residência, quando sair de um comércio, quando entrar no trabalho, quando sair do trabalho, enfim. E, no que diz respeito à motocicleta, normalmente ela tem uma maior fragilidade no que diz respeito ao furto, por não ter nenhum tipo de codificação de chave. Não deixar em locais abertos, procurar locais fechados, de preferência. E não encontrar, procurar todo e qualquer dispositivo de segurança que possa ter para colocar na motocicleta. Porque a polícia faz seu trabalho, mas ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tão importante quanto qualquer outro cuidado, a higiene bucal das crianças deve ser iniciada a partir do nascimento do bebê. Os cuidados devem ser redobrados com o surgimento dos primeiros dentinhos. Sendo essencial o acompanhamento de um profissional para que a saúde bucal seja mantida até a fase adulta. Começar a higiene bucal desde cedo é importante para a vida da criança. Ao contrário do que muita gente pense, a escovação deve começar já nos primeiros dentes. Como a criança se desenvolve, tanto na arcada dentária como na face, começa menor e vai crescendo. Nesse crescimento, durante esse crescimento, não existe espaço na arcada para os dentes permanentes. Eles não comportam simplesmente lá. Então, nesse período de tempo, a natureza é perfeita. Então, existe o surgimento dos dentes de leite, que eles vão ajudar a desenvolver a mastigação, fala. E enquanto a arcada vai crescendo, gradativamente esses dentes vão sendo substituídos pelo permanente. Eles vão, dentre outras coisas, mantendo o espaço para quando os permanentes vierem. O dentista lembra que muitos alimentos que ingerimos contêm grande quantidade de açúcar, o que facilita o aparecimento de cáries. Não adianta acordar com a boca limpa, escovar para não tirar nada e um minuto depois encher a boca do menino de café e de cuscuz. Então, não adianta a gente escovar os dentes para tirar resto de comida da boca, resto de comida que principalmente contém açúcar, que é um dos principais agravantes para o desenvolvimento da cárie. Escovar após as refeições sempre. Entre os quatro e seis meses, começam a aparecer os primeiros dentinhos dos bebês. Esse processo pode durar até os três anos de idade. O pequeno Theo já teve seus primeiros dentinhos bem cedo. Por isso, a escovação logo entrou na sua rotina diária. Esse hábito, ele veio já da preocupação que a gente vê com outras crianças também, né? Já com cárie, até, assim, crianças de um ano, dois anos já. Se não for feita a higienização, eles aparecem a cárie. Então, a gente procurou a pediatra e ela orientou que quando nascesse dentes, que era para começar a escovação. Então, a gente já ficou, quando começou a surgir ali o dentinho, a gente já foi logo providenciando a escovinha e o creme dental. Luana explica que a rotina de escovação do pequeno Theo já é um hábito que ele já encara sem medos. A aceitação dele é tranquila. Ele abre a boca, eu limpo direitinho, escovo. E é rapidinho, logo ele termina, não tem choro, não. O doutor explica como deve ser feita a escovação e higienização da língua do bebê. A língua, você não pode escovar com pasta. Você deve remover a pasta e escovar apenas com as cerdas da escova, tá? Faz isso desde o começo para que ele não crie, para que ele desessibilize. O que a gente vê é quando a gente orienta a escovação da pessoa na vida adulta, ela começa a ter uma sensibilidade na língua, começa a ter refluxo e tudo. Quando você já desessibiliza desde o começo, a coisa fica bem melhor. Depois dessas dicas, é seguir o exemplo da mamãe Luana e do Theo. Como o meu, tem que escovar o dente. Criado em 2010, o Piauí, Orquestra Jovem do Música para Todos, está de malas prontas rumo a Portugal, onde participará de um intercâmbio musical. O grupo tem como objetivo principal divulgar as ações do projeto e a música brasileira. A música tem a capacidade de nos levar a lugares inimagináveis. Que o diga a Paula, que começou a cantar com 15 anos e já vai para a segunda viagem internacional nessa terça, com outros 11 alunos do projeto Orquestra Jovem, para se apresentarem em Portugal. Conheci o projeto há seis anos atrás e ingressei no projeto. Eu comecei nos festivais no projeto, então ganhei o primeiro festival de intérpretes. Então, esse foi o meu primeiro festival. E em 2015, eu ganhei mais um festival com o grupo Eu e Elas e fui para a Itália. Passei um mês com o professor Silvio Rosário, também através do Música para Todos. Eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 20. Então, assim, eu jamais pensei que eu poderia chegar tão longe na música como agora. E, assim, é um presente e isso é muito bom para a minha carreira, para a carreira de todos que vão também na viagem. A gente está com uma proposta nova de realmente levar a nossa música, levar o nosso conhecimento musical do Brasil para lá. Então, a gente vai levar muita coisa do Nordeste e, enfim, vamos também absorver muitas coisas deles também. A Orquestra Jovem existe há 10 anos e foi escolhida por um projeto lusitano de intercâmbio musical entre Brasil e Portugal. Este professor de música veio da Paraíba só para assessorar o grupo e ajudar os artistas piauienses a brilharem no exterior. Ao todo serão 11 apresentações, incluindo cidades como Porto, Covilhã, Évora, Sintra, Lisboa. Enfim, todas as regiões de Portugal serão contempladas com este concerto. Uma viagem desse porto é uma expansão de horizontes. Qualquer pessoa que participe de um projeto dessa envergadura volta modificado, principalmente porque vamos levando a música brasileira e a recepção da música brasileira na Europa é sempre muito positiva. Então, é uma forma da gente amar ainda mais o país, a nossa cultura e, com certeza, esses alunos terão seus horizontes expandidos. Os 22 dias que essa turma vai passar em terras lusitanas é visto pelos alunos como uma experiência única para a bagagem artística deles, mas também como uma forma de exaltar a riqueza da música brasileira no exterior. Vamos levar um pouquinho de cada um, do Frevo, do Maracatu, do Baião, do Sama. E esses arranjos são arranjados pelo Alberto Arantes, Orlan Charles, São dois grandes arranjadores, compositores de São Paulo e Rio de Janeiro, eles ajudaram, tivemos uma contribuição enorme nos arranjos. E está assim, estamos levando um pouquinho da música brasileira, um pouquinho de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Não tiver um pouquinho da nossa cultura, estamos levando. Eu costumo sempre falar para eles que a soma não é nem musicalmente, é a questão mesmo do humano, eles votam pessoas melhores, né? A Europa pode ser um pouco mais desenvolvida, né? A questão de alguns hábitos, a questão da educação, a gente vota uma outra pessoa. Então, é muito gratificante, né? A gente daqui, Teresina, Piauí, a gente nunca passou, nunca pensou em uma oportunidade dessa de estar em outra Europa, levando nossa música, representando um pouquinho do Brasil, da nossa terra. É o talento dos músicos piauienses embarcando para conquistar o exterior. Acesse nossas redes sociais. No YouTube, a nossa página é Legislativo PI. E a seguir, futebol piauiense segue em ritmo forte de treinos. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial. E nosso canal no YouTube, Legislativo PI. tvassembleia.org. É o que liga. O Piauí Esporte Clube está com o elenco completo para a temporada 2020, que já começa com o tradicional campeonato piauiense. No CT do Piauí, o elenco está praticamente fechado para o estadual deste ano. Cerca de 30 jogadores vão defender as cores do Enxugar Rato. Um deles é o recém-contratado Rony. E o atacante já chegou na Toca do Rato, cheio de expectativas. Fui que cheguei no Piauí bem recebido, graças a Deus, pela diretoria, pela comissão técnico dos jogadores. Agora é focar no trabalho, temos poucos dias de trabalho para ter a nossa estreia na campanha piauiense. A gente tem que focar na determinação, tomando muito foco mesmo nessa semana, que vai se iniciar, já visando o jogo de quarto de sábado contra o quarto de julho dentro de casa. Rony chegou e já participou do treino coletivo, junto com outros nomes experientes do clube, como o Meia, Zezinho. A gente vem trabalhando no grupo, é um grupo mesclado, com muitos jovens, mas também com jogadores experientes, como o Rony, o Alexandre. Mas o trabalho está sendo muito bem feito, como o Piauí sempre aposta bastante na base. Então, com certeza, vamos fazer um bom jogo contra o quarto de julho. A gente está fazendo um trabalho interno, um trabalho só conosco mesmo, sem divulgações nos meios sociais, nem para vocês mesmos, na televisão. E fiquei muito grato, gratificado com a presença do Zezinho, do Rony, Rony Gol, que é conhecido. Temos o Matheus Guedes também, que veio infantizar mais aí, dar uma oral mais para a equipe. Mas eu acredito que a equipe do Piauí, aos poucos, está se formando. Nós estamos fazendo uma equipe forte, uma equipe que vem, de fato, brigar pelo título. Se, por um lado, o elenco do Piauí já está praticamente fechado, a indefinição fica por conta do nome do novo técnico, que ainda não foi defendido pela diretoria. Enquanto isso, o auxiliar Kennedy Gomes vai comandar os treinos do Rubranil. E ele afirma até já ter uma equipe considerada ideal para colocar em campo, diante do 4 de julho, pela estreia do Campeonato Piauiense. Nós temos a equipe principal, uma equipe titular chamada. Apesar que futebol hoje, você não pode dizer que tem uma equipe fixa. Futebol hoje depende muito de cada jogo. Cada jogo é uma história diferente. Tem jogo de modelo, tem jogo de segundo modelo. Tem atletas de um jeito, tem atletas de outro. Dependentemente da equipe, do adversário. A gente está trabalhando exatamente focando nesse esquema tático com eles. Mas a equipe do Piauí já está preparada para isso. Até amanhã. Tchau.